É meu amigo, minha amiga, a vida é agora, a vida é agora, sabia? Parece meio filosófico, mas é a mais pura verdade, não é nada de filosófico, a vida é agora. Olha, você passa 47% do seu tempo com pensamentos, que você os tem, você não os produz. Você fica pensando no passado, você fica pensando no futuro. Quem pensa muito no passado tem mais tendência à depressão. Isso é estudo, isso é caso de estudo, não é da minha cabeça, não. E quem fica pensando muito no futuro, principalmente com pensamentos negativos, tem uma forte tendência a desenvolver a ansiedade. Esses dois extremos, o passado e o futuro, são produções da mente, dos pensamentos. Não são reais o concreto, passaram, foram embora, passaram, foram embora. O futuro, você que constrói, você pode ter pensamentos otimistas em relação ao futuro, dos seus sonhos, que é muito bom, que faz com que você se movimente ou tenha medo do futuro que vai acontecer, que gera ansiedade. Isso é uma questão de escolha. Mas a verdade é que você constrói a sua vida, você faz as coisas acontecerem, você equilibra a sua vida vivendo o momento presente. E esse equilíbrio na vida você consegue com pequenas vitórias. Com ações que aparentemente não vão mudar a sua vida, dar uma guinada mágica de uma hora para outra. Mas faz a diferença, quer um exemplo? Você decidiu ter um hábito saudável de fazer uma caminhada, meia hora de caminhada. Você sabe que o ideal seria três vezes por semana, de três a quatro meses, mas você não consegue. Você consegue ir duas vezes por semana. Quero ver se você vai, ou se você faz na caminhada, você tem que celebrar, porque é uma pequena vitória. Ah, mas o ideal seria três, quatro semanas por semana. Não foi mal, você consegue duas. Pô, celebra. Celebra. Pesquisas mostram que é melhor você fazer duas vezes do que não fazer nenhuma, porque você é sedentário. E aí você faz a caminhada, e você quer molhar os benefícios dessa caminhada. Chega na hora do almoço e aproveita para pegar leve no almoço, comer uma comida saudável. Outra pequena vitória. Celebra. Quando você soma esse hábito, ao longo prazo, você fez a poupança da saúde. Se você pudesse se comparar dez anos depois, com o meu paralelo seu que não fez as caminhadas, você ia ver que este eu seu que fez as caminhadas, está muito mais saudável. E se você consegue colher os benefícios, de coisas boas que você faz, estando no aqui e agora. Inclusive para pilotar a moto, não só para a sua segurança, para você perceber, ler e antecipar os perigos, como também para você curtir, curtir a pilotagem, curtir o momento de estudar a moto. É isso aí, a vida é no agora. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal MotoZen. Até a próxima vida longa! Tchau!